Vou pôr meu nome no mapa, mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém, sem pôr a peça na cara de ninguém Vou pôr dinheiro pra fazer dinheiro E que se foda o dinheiro, se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito tumulto e flecha Os amigos pede foto, elas fingem que conhecem E eu sigo de cara fechada que é pra ninguém vir Sua fama não vale de nada, só agrego a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim, viu o diabo sorri Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus, mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidro, pai, pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faça essa porra brincar, não duvida pra ver E ela me pergunta porque que eu fumo tanto Quase nunca respondo Tô sempre de canto, vem me falar de amor, amor Amo o que eu canto, brinca no cador Só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dança por cidão gole Te faço mulher, vã embora e você sofre Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dança por cidão gole Te faço mulher, vã embora e você sofre Bem mais forte, bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, eu me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim viu o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidro pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faça essa porra brincando, duvida pra ver Ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor Amo o que eu canto, brinca nunca dou Só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns push e dar um gole Te faço mulher, vou embora e você sofre Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns push e dar um gole Te faço mulher, vou embora e você sofre Tchau, 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 tchau Obrigado.